Fundação Educar de Pascual apresenta As Estradas de Couro Uma história sobre simplicidade Conto popular adaptado por Sandra Aimone Capa As Estradas de Couro Uma história sobre simplicidade Conto popular adaptado por Sandra Aimone Ilustrações de Karen Elis Capa retangular na vertical Sobre fundo branco no topo O título em vermelho com letras ornamentadas Os ornamentos são desenhos feitos nas letras escritas à mão Detalhes como traços finalizados com curvas Pontas bifurcadas Gotas ou qualquer outro tipo de desenho Os nomes da autora e da ilustradora estão à direita Centralizada a ilustração O menino de pele bege clara, cabelos curtos, lisos, marrom Os olhos pretos são dois pontinhos As sobrancelhas são dois pequenos traços também pretos O nariz é pequeno e a boca uma fina linha preta com um pouquinho de tinta vermelha no centro As bochechas são rosadas Ele usa uma blusa de manga curta com listras horizontais azuis e vermelhas e short azul O menino usa uma coroa marrom clara com detalhe oval vermelho como se fosse uma pedra preciosa em cada uma das três pontas da parte de cima Ele está sorrindo e com os braços abertos Atrás do menino, um castelo com três torres Sobre o telhado vermelho de cada torre, uma bandeirinha também vermelha O castelo tem as paredes bege clara com algumas manchas bege escuras e tijolos marrons aparecendo As portas e as janelas também são marrons em formato de arco O castelo é desenhado torto como um leque aberto Atrás do castelo, por entre as torres, algumas copas de árvores verdes com pequenas folhas vermelhas O céu é azul bem claro com uma nuvem branca Página a seguir da capa A mesma ilustração da capa Páginas 2 e 3 A ilustração ocupa as duas páginas O texto, sempre na cor preta, está na página 2, abaixo da faixa horizontal branca Na página 2, um mastro marrom com listras vermelhas sustenta no alto uma faixa branca onde em vermelho está escrito O reino de tudo bem A faixa cruza o céu azul com três nuvens brancas e passa por cima do castelo que está na página 3 Pousado na faixa, bem junto ao mastro, um passarinho amarelo O menino com a coroa é o reizinho Carlinhos III, que está em pé diante do castelo Ele aponta com o dedo indicador da mão direita para a faixa branca E com a mão esquerda segura um sorvete de casquinha As bolas do sorvete são coloridas, cor de creme, laranja, rosa e marrom E em cima tem uma cereja vermelha Era uma vez um lugar muito distante Chamado Reino de tudo bem Seu rei era Carlinhos III Ele era um menino muito mimado e egoísta Vivia tendo ideias Mas elas só serviam para satisfazer suas vontades De hoje em diante, o prato principal do almoço vai ser sorvete A partir de hoje, os fins de semana vão ter cinco dias As escolas só podem abrir nos outros dois dias Já pensou? Páginas 4 e 5 Na página 4, a ilustração Na página 5, o texto centralizado Visto de cima, o reizinho com a coroa e uma camisa de manga comprida azul sentado no trono vermelho Joga xadrez com o Juventino O tabuleiro está entre eles Juventino segura uma peça branca Ele tem a pele bege clara, cabelo marrom, liso curto e repartido no meio, usa bigode e óculos de grau E está com uma camisa de manga comprida vermelha O chão é quadriculado de preto e branco, igual ao tabuleiro E em volta deles, como se tivessem caído, algumas peças do jogo Um rei, uma torre, um bispo, um cavalo e um peão Na borda direita da página 5, ao lado do texto, um peão, uma peça com chapéu, olhos, nariz e boca Abaixo do texto, sobre o chão quadriculado, um bispo Como você deve imaginar, ele não tinha amigos Quando queria jogar xadrez, chamava Juventino, o funcionário do palácio que cuidava de sua educação Que trabalho duro Era muito difícil educar aquele reizinho Você pode jogar comigo? Perguntava Carlinhos a Juventino Mas quem ganha sempre sou eu Desse jeito, no reino de tudo bem, acabava ficando tudo mal Até as crianças, que no começo tinham gostado de tomar sorvete todo dia no almoço Já estavam ficando enjoadas e até doentes E com aquela história de ter aulas só em dois dias da semana Iam ficar mais de 40 anos na escola Um dia, o reizinho ficou sabendo Que a final do campeonato de futebol entre reinos Ia acontecer em uma cidade vizinha Ficou louco para assistir e decidiu fazer a viagem Páginas 6 e 7 A ilustração ocupa as duas páginas E o texto está na página 6, ao lado da árvore Na página 6, bem na lateral esquerda Uma árvore com tronco marrom Folhas verdes Algumas folhas vermelhas E um passarinho amarelo pousado no tronco O chão de pedrinhas Vai até a página 7 Onde o reizinho, com uma blusa de manga curta Listrada de verde e branco E uma bermuda azul Está sentado em uma cadeira vermelha Com os pés dentro de uma bacia com água Com uma carinha triste Ele olha para os pés Atrás dele parte de uma parede e torre do castelo Mas naquele reino As pessoas só andavam a pé Como não existiam sapatos Qualquer pedrinha no chão Machucava os pés de carlinhos Ai, quem colocou estas pedras na estrada, Juventino? Descubra quem foi e mande falar comigo Não foi ninguém, majestade Tentou explicar Juventino Pedras existem em todo lugar Não gosto Respondeu Carlinhos Ai Com os pés mergulhados em uma bacia de água fria Páginas 8 e 9 A ilustração ocupa a página 8 E as partes superior e inferior da página 9 O texto está no centro da 9 Uma fila de bois e vacas Vem do alto da página 9 Passa para a página 8 E volta para a parte de baixo da página 9 Os animais são brancos Alguns com manchas pretas E outros com manchas marrons O reizinho Carlinhos Com a coroa A boca entreaberta E a camisa listrada de verde e branco Está com o braço direito abraçado A uma das vacas da fila Com manchas marrons E o braço esquerdo erguido Com o dedo indicador Apontando para o céu azul Com nuvens brancas Ele pensou, pensou Até ter mais uma de suas grandes ideias Ordenou que cobrissem todas as estradas do reino Com couro macio Todos se assustaram com a ideia Achando-a maluca E impossível de ser realizada Como sempre Carlinhos não quis ouvir ninguém Se não tivermos bois e vacas suficientes Para fornecer o couro Comprem os rebanhos dos reinos vizinhos Juventino sabia que aquela ordem era absurda É melhor desistir dessa ideia, majestade Seria muita crueldade sacrificar tantos animais Além disso O reino de tudo bem não tem dinheiro Para uma obra como essa Quando viu que não ia ter jeito Carlinhos terceiro chorou Gritou Espermeou Jogou-se no chão E nada disso adiantou Páginas 10 e 11 A ilustração ocupa as páginas 10 e 11 O texto está no centro da página 10 Na página 10 Uma árvore com folhas verdes e quatro vermelhas Tronco fino e marrom com o passarinho amarelo pousado Embaixo da árvore, dois meninos Um gramado verde próximo ao caminho de pedras Os dois meninos tem a pele bege clara, cabelo marrom, liso, curto, repartido de lado e bochechas rosadas Um sentado na grama verde está com camisa amarela e bermuda azul E o outro que está ajoelhado no chão de pedrinhas usa camisa listrada de vermelho e branco e bermuda preta Os dois estão descalços O que usa a blusa amarela está sentado com as pernas esticadas para frente E o que de joelhos se chama palito E segura um pano branco enrolado no pé direito do que está com as pernas esticadas Atrás do caminho de pedrinhas, o castelo e atrás do vidro de uma janela O reizinho olha para os dois meninos Depois de uma semana sem sair do quarto Ele ouviu o barulho de crianças brincando do lado de fora do palácio Foi olhar pela janela e viu um grupo de meninos que jogava futebol Carlinhos reconheceu um deles Era Palito, o filho de Juventino Cuidado com ele, está atrás de você Uou! Ih, é falta! Está doendo, gente Quer que eu chame a sua mãe? Ai, desculpa, foi mal Bem naquela hora, por causa de um chute mal dado Outro menino tinha machucado o pé Palito ajudou a cuidar do amigo E enrolou em seu pé um pedaço de pano Páginas 12 e 13 A ilustração ocupa as páginas 12 e 13 O texto ocupa o centro da página 13 Na página 12, o reizinho Carlinhos III está sorrindo com os braços abertos Pousado numa das pontas da coroa, o passarinho amarelo Atrás dele, um gramado verde No centro do gramado, uma borda irregular, forma um círculo O centro do círculo é branco A borda é formada por retângulos, triângulos e pares de botas coloridos de marrom, vermelho, verde e branco No topo da borda à esquerda, uma vaca malhada de branco e marrom No topo à direita, o reizinho sentado na cadeira vermelha usa um par de botas Na parte de baixo da borda, Juventino descalço O céu é azul com nuvens brancas A cena não saía da cabeça do reizinho Pela primeira vez na vida, quis ter amigos e admirou a atitude de Palito Pensou, pensou e teve outra ideia Só que desta vez, era bem bacana Mandou chamar Juventino Juventino! E disse Traga aqui umas peças de couro e uma faca, depressa! O reizinho então, separou dois pedaços de couro Depois, cortou umas tiras E com elas, envolveu os próprios pés Estavam inventados os sapatos Carlinhos percebeu, então Que muito mais fácil que forrar as estradas Era forrar os próprios pés Páginas 14 e 15 O texto está na parte inferior da página 15 Reizinho sentado no trono vermelho Que está encostado na parede externa do castelo Ele está com a coroa, camisa listrada de vermelho e branco Bermuda azul e botas marrons À esquerda, palito e o amigo E à direita, uma fila perto do trono O mais próximo do trono é um homem com uma careca no topo da cabeça Óculos de grau redondo, túnica marrom, descalço Que segura um terço com ambas as mãos Atrás dele, um menino com cabelo amarelo espetado Camisa vermelha, short azul e botas marrons Que segura uma tesoura com a mão esquerda Depois vem um menino de cabelo marrom, curto, liso e com franja Camisa verde, bermuda e botas marrons com as mãos nos bolsos Juventino com camisa marrom, calça azul e botas marrons E por último, um menino de cabelo amarelo, camisa laranja, bermuda verde e botas marrons Todos têm a pele bege claro, as bochechas rosadas e estão sobre o chão de pedrinhas No chão, algumas botas enfileiradas No fundo à direita, uma colina verde e o céu azul com nuvem branca Carlinhos passou ainda alguns dias melhorando sua invenção Com a ajuda de costureiros e artesãos do reino Inventou até sapatos a partir de materiais reciclados Mas, antes de apresentar sua invenção ao reino, quis fazer outra coisa Reuniu um grupo composto por professores, filósofos e sábios Fazendo deles seus conselheiros E parou de criar leis sem pé nem cabeça Os primeiros pares de sapatos que ficaram prontos Carlinhos III quis dar pessoalmente a Palito e seus amigos Página 16 O texto está no alto à direita À esquerda do texto, um menino de cabelo encaracolado marrom, pele bege, bochechas marrom, camisa amarela, bermuda e botas marrons Está com o pé esquerdo levantado No ar, uma bola de futebol branca e cinza está acima do texto Abaixo das palavras, um menino careca com a pele bege clara, bochechas rosadas, camisa branca, com uma faixa transversal vermelha, bermuda também vermelha e botas marrons com os braços abertos Chuta a bola de futebol Todos estão num gramado verdinho e o céu está azul com nuvem branca Quando os meninos viram o reizinho chegar com aqueles presentes, quase não acreditaram Que bacana! Isso é pra nós? Uhum, é sim Respondeu Carlinhos, se afastando um pouco do campo Posso assistir ao jogo de vocês? Queria ver se os sapatos funcionam Ver? Palito perguntou Você não quer jogar com a gente? Anda logo, vem jogar com a gente! É, mandou muito bem! É! Não vai ser pra ninguém! A gente vai arrasar no campeonato de futebol em terreno! É! Página 17 O texto está no alto à esquerda e abaixo à direita À direita do texto do alto, um menino de pele bege clara, bochechas rosadas, camisa vermelha, bermuda azul e bota marrom Ele está com a bola de futebol branca e cinza embaixo do pé direito Atrás dele, uma árvore com folhas verdes e cinco folhas vermelhas O tronco é marrom À esquerda do texto da direita, o reizinho Carlinhos III Está com a coroa, camisa listrada de vermelho e branco, bermuda preta e bota marrom Ao lado dele, a bola de futebol Todos estão num gramado verdinho e o céu azul com nuvens brancas E, desde aquele dia, no reino de tudo bem, tudo ficou melhor Afinal, muito melhor que mudar o mundo inteiro é começar a mudança por nós mesmos Você acabou de ouvir As Estradas de Couro Uma história sobre simplicidade Conto popular adaptado por Sandra Aimone Narração Vozes adicionais Créditos e sonorização Luciana Mizutani Roteiro da audiodescrição Nara Monteiro Voz da audiodescrição Isabela Dentini Realização Fundação Educar de Pascual Direção artística Arrobaobar do podcast O que é isso? 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 Amém.